10 horas, 10 horas e 43 minutos do dia 5 de janeiro de 2023. Já fiz a minha sessão de radioterapia em Sorocaba, já voltei, já fiz o que eu tinha que fazer aqui na cidade de Piedade. Agora eu posso tomar minha refeição aqui com minhas frutinhas, minhas coisinhas, minhas coisinhas que a Adriana deixou prontas para mim aí. Então está na hora da gente começar então. E assista ao céu aqui no Encontro do Vale do Rio Pirapora com a Serra de Paraná-Piacaba no meio da Mata Atlântica. Canal Dri Dri Brasil, um baiano de Riquié e uma paulista de Piedade. Com Jesus de Nazaré divulgando a verdade.